Obrigada por fazer parte do nosso canal. Trabalhamos com histórias, músicas, videoaulas, dicas, sugestões, tutoriais, tudo no intuito de te ajudar. Olha só essa dica, você gostaria de aprender a utilizar na sua videoaula? Deixe seus comentários, sugestões e dicas para facilitar a sua videoaula e o seu trabalho. Agradecemos muito, mas olha só, quando for sair, não esqueça de usar a sua máscara para se proteger. Um beijo e a cada inscrito, muito obrigado! Deixe seu comentário e não esqueça sempre de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo!